Nerds de tudo, os fãs de JORGES! Aqui quem fala é o Ogro. E hoje eu tenho notícias tristes pra falar, pra trazer pra vocês. Na verdade é um vídeo que é controverso pra mim, que é triste pra mim, mas que eu preciso comunicar com vocês. É o seguinte, nós fizemos há pouco tempo, eu gravei, não sei se saiu no canal ainda, se vai sair antes ou depois desse, mas é um comunicado da Activision reiterando o combate deles ao cheating, às trapaças, aos hackers e etc. Então eles deixaram bem claro pra comunidade, estamos banindo, estamos de olho, vamos tomar providências. Mas no Reddit um usuário reportou que tem um cheater com o nick de, olha só, live, tweet, nextt1, não sei o que, e o número aqui. O cara tá na cara de pau falando, estou fazendo live na tweet e ele está hackeando, ele até fala com um amigo aqui. Não sei se vai dar pra vocês escutarem, mas ele fala, olha isso, tem um cara aqui no corner, né, na esquina da minha tela, e ele acha que ele vai me pegar desprevenido, mas ele não sabe que eu tô vendo ele. Então o cara tá de wallhack na cara de pau. Nesse momento, conforme diz o post do Reddit, ele não sabia que estava sendo assistido, tinha uma pessoa na stream dele que era justamente esse mano que fez o clipe. E cara, ele tem clipes da live dele de 23 dias atrás. Ou seja, ele está streamando, né, tem transmissões frequentes do dia que esse clipe foi colocado até 23 dias atrás. Ou seja, tem um mês, cara, tem um mês que esse cara tá na tweet, né, absurdamente óbvio que ele tá cheatando. Ele toma report dentro do jogo, né, ele tá também com o M-Bot, conforme vocês vão ver aqui pra frente. E outra, a tweet não bane ele porque ele não falou abertamente que ele está usando hacks, olha isso. Mas Activision também não bane ele, né, ele toma report, eu tenho toda a certeza do mundo que quem põe na tela desse cara, reporta ele. Olha isso aqui, reporta esse cara, porra aqui, olha isso, reporta. 23 dias, então assim, eu amo esse jogo, eu não quero que haja nenhum outro jogo depois desse, eu não tô muito entusiasmado pro COD 2020, eu sempre gostei muito dos títulos Modern Warfare, e o Warzone pra mim é excelente, eu nunca fui fã de Battle Royale, mas o Warzone mexe comigo. E que, cara, isso aqui tinha que ser banido instantaneamente, instantaneamente. Ah, Ogro, mas tem Banwave, as Banwaves vêm de tempos em tempos, e aí essa pessoa é marcada, e aí ela é banida quando vier uma Banwave. Cara, isso aqui tira a completa fé que nós temos no sistema da Activision funcionar e no jogo, ser um jogo duradouro. Isso aqui mina a nossa vontade de jogar. São 23 dias que esse cara tá na internet mostrando pra todo mundo que ele está cheatando e que não acontece nada. Não acontece na Twitch, ele não é banido da Twitch, ele não é banido do jogo, do COD, né? Quantos lobbies esse cara destruiu em 23 dias? Quantos squads que gostam de jogar, que se divertem jogando, que jogam depois do trampo, pra se divertir, pra esfriar a cabeça, esse cara não escaralhou usando métodos ilegais? Entendeu? 23 dias, isso me revolta, velho. Por mais que eu queira todo o bem do jogo, por mais que eu acredite que as coisas vão melhorar, isso aqui tem que ser banido instantaneamente. Sabe? Não é possível que ninguém da Activision abre o fórum de Reddit pra ver o que tá rolando, por exemplo, pra ver o que estão falando do jogo, né? Não é possível que os caras não veem que, tipo, tem canais da Twitch com cheaters publicando abertamente que eles estão hackeando, né? Enfim, deixa nos comentários o que vocês acham disso aqui, porque a pessoa cheitar dentro do jogo, principalmente as que cheitam muito descaradamente, as que estão de wallhack, né? Aquelas que a mira puxa pra caralho, essas me preocupam menos. Essas são as que menos me preocupam, tá? Me preocupam mais os que ficam tentando disfarçar que são cheaters e dizendo que são legíti. E me preocupa muito isso. Não é a pessoa escondida dentro do jogo, fingindo que não cheita, né? Usando de métodos que não são tão gritantes. É a pessoa usando de métodos gritantes, falando na live que tá vendo o cara através da parede, streamando por quase um mês e não acontece nada. Ah, meus brothers. E aí? Sabe, eu... Eu sei que postar esse tipo de material no canal muitas vezes é um desserviço à comunidade, porque desanima vocês um pouco, da mesma maneira que me desanima. Mas é aquela coisa também, se eu não colocar a boca no trombone, a galera da Activision provavelmente não dê tanta importância. Se os criadores de conteúdo não ativamente pisarem, baterem o pé e falarem a gente não aceita mais isso, provavelmente pouca coisa vai mudar. Então eu espero que vocês deem moral aí. Deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal. Coloquem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Nós temos lives todos os dias, e principalmente, não do vídeo, mas... Da minha posição quanto a isso. Minha posição é absolutamente, cara... Deixa pra lá. É absolutamente contra, mas... Esses caras têm que ser tratados como exemplo. Esses caras têm que ser tratados como exemplo. Eles têm que ser banidos ao vivo, com uma mensagem bem grande na tela, assim, ó. PÁ! Banido por shit. Banido por hack. Pra todo mundo que tá assistindo a live ver. Pra todo mundo que acompanha o canal podre dele ver. Enfim. É... Bom. Nós temos lives todos os dias em twitch.tv.com. Um beijo novo e até a próxima. Tchau, tchau.